Olha só, falecido. A mamãe aqui tá com tudo. Dicas da mamãe. Dicas da mamãe. Hoje o vídeo vai pras tchutchucas ficarem mais gatinhas pra balada e pros tchutchucas acertarem no presente da mamãe. É um batom rosa ao gudão doce. Ou seja, rosa, né? Hum. Tem gosto de batom. Olha só como eu fiquei poderosa. Hum. Eita. Olha só, falecido. A mamãe aqui tá com tudo. Um beijinho no ombro. Olha quantas cores tem lá no Mercado Livre, ok? Pode colar o selo. Aprovado. Assistam meus outros vídeos, deem um like, se inscrevam, me sigam. Gente, é isso aí. Beijo pros meus tchutchucos e minhas tchutchucas. Eu tô com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.